Bom dia, é bom, é bom dia, já tá aí na sala, bacana. Já estou aqui, já estou aqui, já estou aqui, já estou aqui, já estou aqui. É isso aí, esperar um tempinho mais para começar a falar, tudo mais. Bem, a Paula está perguntando da Tipoia. Dá uma olhada se está aqui na cozinha. Lembra, é azul, né? Não, lembro. Eu sou e-poé. O que é que é? Manda no seu WhatsApp, Paula. Ou manda no outro. Eu mando aqui para deixar. Não, desculpe. Você sabe o que é? Uma pessoa lá do condomínio. O que é que está sem som, gente? E tem um lugar aí que faz o som. Primeiro você tem... Aqui, ó. Já está no máximo. Já puse no máximo. Então tem um lugar que aciona o som. Vou fixar na tela, remover esse bloco. Isso aqui não é microfone. Um desses dois aqui. Bem, acho que isso aqui, ó. Porque quando você... Porque quando você... Não é pouquinho aqui, ó. Não é? Não é que eu sei. Um, não é? Não. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto